Fala povo, agora nós vamos aprender a fazer cenários na Godot. Inicialmente vocês vão precisar de um... Dependendo do mapa que vocês vão fazer, se for 2D ou 3D, se for um 2D vocês vão usar um sprite mesmo, tipo do RPG Maker. Se for 3D vão precisar de um pack de texturas bons. Como eu estou fazendo em 3D para vocês, nós vamos usar texturas. E um pack de textura bom. No caso eu vim aqui nesse site, OpenGamingEarth. E procurei por uma textura de licença aberta. No caso essa aqui está em domínio público. Elas são feitas por usuários do site. Eu espero que sejam, né? Entre aspas. E são grátis para baixar. O ideal é que vocês sempre acreditem os criadores das texturas nos seus projetos. Eu baixei esse pack de textura aqui, com bastante material. Ele vai servir como base para um monte de coisas que vamos fazer. Quando vocês começarem seu projeto, sugiro que organizem bem as pastas dele. Então, por exemplo, na minha aqui, o tutorial de 3D. Dentro dela eu tenho uma pasta artwork. Depois eu criei uma pasta só para criar o código da Godot. Nessa pasta artwork eu gero todos os arquivos de edição. É bom separar esses arquivos de edição para você não ter que exportar eles depois da sua aplicação pronta para não deixar o arquivo grande à toa. Para vocês terem uma ideia, esse pack de texturas tem 120 MB. Não vamos precisar de todas, né? Então, beleza. Com as texturas na mão já, para não ficar perdendo tempo pensando em como fazer as imagens. Vamos abrir o Blender. Aqui, dou uma ajustadinha. Com ele aberto eu vou salvar ele lá, na nossa pasta artwork, .OS normal. Esta aí é outra pasta, aqui. Estuva 3D, artwork, terreno 1. Está salvo aqui. Agora, vamos começar a entender o sistema de coordenadas. Tanto o Blender quanto o Godot usam as coordenadas 3D, padrão de qualquer software 3D. Mas acontece que... Pausa, volta. Agora vamos começar a entender o sistema de coordenadas. Se vocês notarem que dentro do Blender, tem sempre... Vai cada objeto, se vocês clicam, temos um pontinho, laranja, bem no meio dele, o que se supõe ser o meio. E esse ponto é a coordenada 0, 0, 0. Ou seja, o ponto inicial do sistema de medidas. Cada objeto tem uma coordenada 0 a partir dele. Tipo, toda a malha é desenhada a partir dessa coordenada. Não tem nada a ver mais com a coordenada do resto do espaço. Tanto o Blender quanto a Godot vão precisar desse centro do objeto como referência. O sistema da Godot já trabalha com o mapa de Tiles. Que é baseado até no sistema padrão do Blender. Essas coordenadas que vocês estão vendo aqui. Imaginem que cada retângulozinho desse daqui tem um de dimensão. Um, 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 um. Uma unidade. Tanto o Blender quanto a Godot usam duas unidades para desenhar um quadradinho ali naquele mapa de Tiles. Então, obviamente, como vocês podem ver, esse cubo aqui já está dentro do padrão de Alpa Godot. Então, a gente não vai fugir dessa área. Primeira coisa a fazer é completar ele. Vou adicionar um plano simples. Aqui é um plano. Aqui ele vai ser o chão. Pode ser no coordenada 0, 0, 0 mesmo. Agora, um macetinho. Aperte em N. Agora, vamos entrar no modo de edição. Aperte a Tab. Clique em cada um desses vértices aqui. Vocês vão ver bem no alto aqui dessa janela. Coordenada dele. 1, menos 1, 1. Menos 1 para cá, 1 para lá. Então, você sabe. Daqui até aqui temos um total de 2. A mesma coisa vai ser na Godot. Você imagina que cada 2 e 2 é um cubinho lá. Parecido com o Minecraft. Então, com isso em mãos, a gente vai carregar nossa textura. Primeiro vem aqui, nesse botãozinho embaixo. Troca para textura. Abra o modo de edição de novo. Agora vamos carregar uma imagem aqui para ele. Simples um pouquinho essa janelinha. E aqui em cima troco. Vou ver o Image Editor. Vamos abrir uma imagem. O terrenho está aqui, né? O que eu vou usar melhor? Vou escolher uma textura de grama. Cloud Leaves. Desenvolve o MAP aqui, para dois cliques. Já está aqui aparecendo na nossa tela, né? Posso sair do modo de edição. Agora vamos preparar isso de uma forma mais profissional, né? Observe que o mapa difuso só tem a imagem em si. Vamos ver que nesse menu lateral aqui, e na opção Shade, está para Multitexture. Vocês vão trocar para GLSL. Para o pessoal com a mente surge aí, o GLSL é a sigla de OpenGL Shader Language. Então é uma linguagem do OpenGL específica para trabalhar com Shades. No caso é ela que vai exibir os materiais de renderização no nosso ambiente de game. Vamos abrir aqui, ó, botãozinho de materiais. Novo material. Nome tanto não importa. Uma hora vocês vão cansar de ficar dando um nome para cada material individual, de tantos que vocês vão ter no meio do jogo. Mas eu posso mudar algumas outras coisas aqui, tipo Accord, Usa, para ficar mais adequado para a minha engine. Mas agora vamos clicar aqui em textura, pagos slots, nova textura, aqui embaixo, Image or Move, que o padrão dele é essa imagem autogerada. Mas aqui era uma própria aqui que eu carreguei. Como essa imagem já tinha sido carregada, ela está na biblioteca. É só clicar no primeiro botão e vai aparecer ela aqui. Aqui está ela. Agora, o pulo do gato. Vou clicar no segundo slot de textura. Adicionar uma nova textura. Mesma coisa, em Measure or Move. A diferença é que agora eu vou carregar ela. Vou lá na parte do terreno de novo. Procuro... Waste leaves, aqui. Ground leaves. Temos mais dois arquivos com o mesmo nome e uma terminação diferente. O underline h é para hitmap, ou bump map. Eu vou usar esse aqui, o underline n, que é para normal map. O normal map, para quem não sabe, é um mapeamento diferente do de cor. Ele vai influenciar de como a luz ela é refletida no objeto. Dando uma impressão que ele é mais detalhado do que realmente é. Esse aqui eu não vou mais. Vamos fazer um ajuste aqui a mais. O primeiro item de textura, vocês vão clicar nele. Descer o mesmo ajuste aqui embaixo. Em Mapping, vocês vão trocar de Generated para o V. A mesma coisa na segunda textura que carregaram. Vamos trocar de Generated para o V. Parece que tem um pau aqui, mas é assim mesmo. É só impressão. Está tudo funcionando certo. É um pequeno erro, um bugzinho que tem no Blender ainda. Beleza. Agora, como esse segundo mapa, vocês notaram que ele cobriu a nossa cor. Vocês vão fazer um pequeno ajuste aqui. Em Image Sempre, clicando na segunda textura aqui, sempre estacionado. Vocês vão ativar a opção Normal Map. Aqui pode manter por tangente mesmo. Nós vamos ver mais aqui embaixo na Influência. Vocês não precisam que o Normal Map influencie na cor, então desmarca isso. Mas ele vai influenciar nas normais, por isso que é chamado Normal Map. Só clicar. Já podem ver aqui o efeito dele em ação. O Normal Map te dá uma outra sensação de relevo. Será que dá para ver melhor as folhas? É que quando a luz se move, você tem uma melhor visualização e fica mais realista. Antes que eu me esqueça, mais uma outra dica. Observe que esse sistema de perspectiva tem umas que dá uma falhinha para você visualizar e mover as coisas. Vou no teclado numérico, num pad, e aperte em 5. Ele fica ortogonal. Mais fácil para mover a coisa, mais fácil para mover e editar alguns objetos. Então isso apronta o nosso chão. O nosso ground base está aqui. Aperto N para assumir esse menu do lado. Agora com ele selecionado. Agora com ele selecionado, aperto Ctrl. Clico aqui em um desses abinhos de direção. O Ctrl vai fazer ele se locomover certinho entre esses grids. e agora com ele selecionado. Vou dar o Shift D para duplicar ele. Aperto Ctrl puxo para cá essa duplicação. Agora vamos fazer um outro ajuste bem importante aqui. Aperto Tab para entrar no modo de edição. Vocês lembram que eu falei que a tela lá do Blender e do Godot usa um sistema de coordenadas de 2 por 2 e o zero deles é o ponto inicial de desenho do Chile. Então a gente vai fazer agora uma subida de nível para poder usar dentro da Godot na hora de fazer uma elevação de plano. Ou seja, vamos subir de nível. Vamos clicar aqui nesse botãozinho aqui embaixo para editar arestas. Vamos selecionar esta aresta. E como eu sou um cara que gosta de ter certeza do que eu estou fazendo, eu sempre clico em N, venho aqui em cima e edito aqui. Eu já coloco a coordenada que eu quero. Quero clavar para a posição 2, 2 unidades para cima. Apertei N para assumir ela. Você poderia simplesmente clicar em Ctrl e ir na setinha azul. Vamos ver. Daria o mesmo efeito, mas eu gosto de ter essa precisão. É visto de AutoCAD. Ficou bonitinho, né? É uma rampa. Agora se eu quiser dar algumas acertadas nela, como elevo, elevação ou outras coisas, também poderia melhorar um pouco essa malha. Vamos, por exemplo, aqui ó. Vou pegar essa outra malha. Tipter, duplicar. Então temos aqui a malha. Eu vou fazer aqui, ó. Vou entrar em subdivide. Vem aqui, ó. Ferramenta base. Vamos procurar aqui o subdivide. Subdivide. Vou dividir em 2, 3. Depois. Vem uma subdivisão, né? Posso até dividir um pouco mais para ficar... Isso. Clico aqui em faces. Clico aqui em faces. Aficiona a face do meio. Aperto o O para ficar... Segue aqui em faces. Sofrescuras, não? Tá ótimo Só pra eu demonstrar isso aqui Aperto o WAPA Pra desmarcar essa opção Agora se eu acertar aqui as laterais Fico meio deformado demais Mais macete Scale, aperto o S Aperto o Z Zero, estão zeradas Aperto o N de novo Pra ter certeza que vai estar no zero Clico aqui, digito zero, pronto Tá normalizado com essa daqui Totalmente alinhada, viu? Agora essa deformação eu fiz só pra demonstrar um detalhezinho Reparem que A imagem ficou toda quadriculada Tem umas marcas bem visíveis aqui Que é onde as faces Se encontram, né? Temos um opcional aqui no Blender Observe aqui em cima, o Shading E vamos marcar ele pra Smush Melhorou 100% Vamos fazer isso também com os outros tiles Apesar de eles serem planos Pra manter uma homogeneidade Isso aqui é aquele bugzinho Não interfere em nada Então vamos supor que isso aqui São os tiles básicos Pra fazermos o nosso terreno Provavelmente vocês vão ter muito mais tiles Mas isso aqui é só pra efeito de tutorial Salvamos E a partir de agora o Godot não trabalha direto com o .blend Que é o arquivo de edição do Blender Mas podemos exportar isso aqui File export colada Ou colada, sei lá Eu prefiro falar colada mesmo Não sei como é que é a pronúncia certa disso Não sei nem de que língua vem isso Vamos clicar nele Passamos aqui tudo, tudo bem Vamos deixar dentro do artwork Vou clicar em uma pasta para ele Create directory Só pra organizar um pouco melhor Aqui vamos às opções de exportação Aqui do lado Você vai ativar Include UV Textures Include Material Textures Pra ele chamar todas aquelas texturas Que usamos ali no projeto E vou ativar também a opção Copy Se você estiver trabalhando com várias pastas Ela vai copiar todas essas texturas E jogar dentro dessa pasta de trabalho E export colada Bom, a partir de agora ela tá lá Salve só pra ter certeza Kit O trabalho do Blender tá pronto E foi gerado o arquivo Dei com O nosso dado textura Uma curiosidade aqui Os arquivos do colada nada mais são Que um mega arquivo XML Com todos os seus dados Era pra ser um padrão aberto Multifuncional e super fodástico Mas tá sendo um formato que tanto faz Que o outro fez atualmente O pessoal tá tentando ainda usar ele com bastante Os projetos com bastante ênfase Estão tentando implantar essa calculada Em todos os lugares possíveis Uma vez que ele é open source Bom, tirando curiosidade Vamos soltar para Godot Começar nosso projetinho Primeira coisa a fazer New Project Tudo 3D Aqui está ele Na nossa lista de projetos Ficando meio rouco Mais tô resfriado Mas Vocês vão se esforçar um pouquinho A entender Aqui estamos no nosso ambiente de edição Todo bonitinho No momento não vamos precisar Dessa primeira cena E import 3D scan A gente vai escolher aquele Arquivo colado Que trabalhamos agora há pouco Network 01 Terreno .day Clica abrir E vamos escolher A cena de destino Isso aqui já vai direto Na nossa estrutura De diretórios do projeto Ou seja, é dentro Desta pastinha Que nós criamos aqui Tudo Isso aqui Essa raiz aqui Vou criar uma pasta Aqui dentro Para deixar mais organizado Possível Terrenos Crio mais um ainda 0 Para você poder organizar melhor Choose E vai criar aqui dentro Vocês podem manter Isso aqui tudo ativo Aqui também Isso aqui Eu acho bem útil Mas não vou usar também No momento Você pode escolher o formato Que você quer salvar as imagens PNG Esse V-RAL Que eu não conheço C-Web-P da Go Que é excelente Para comprimir imagens Vamos deixar no V-RAL Porque é o padrão Que eles sugiriram aqui Só para não dar xabu Aqui no momento Import Import and Open E aqui está o nosso Cenário Aperte Ctrl E o botão do meio do mouse Para dar o zoom e voltar O scroll-up funciona Aperte Shift E o botão do meio do mouse Para O ver Apenas o botão do meio Você rotaciona a câmera Ctrl da zoom Afaste e volta Shift Move Então fica mais fácil Para vocês organizarem por isso Este ponto central Bem no meio aqui É bem relevante No momento para nós O que importa para nós É aquele pontinho Que eu falei para vocês No centro de cada um Desses objetos Você tem Um ponto zero Outra coisa que não precisamos É a Limite um Player Você também precisa da lâmpada Você também precisa da câmera O que vocês realmente precisam aqui Clicar nele Colisa um shape Vamos ver Este objeto Tito Aqui Static Bolt Vem aqui em baixinho Static Bolt Vai adicionar isto em cada um Desses nós Isso deixa ele Capaz de receber colisão Ele tem que ser o estático Porque ele não vai se mover Vai ficar parado Fica mais fácil Computar a colisão Assim E Tendo isto em mãos É só salvar Só ver aqui dentro Da nossa pasta De projeto Mas Lembre-se que isto aqui Vai ser só Uma pasta Base Isto aqui vai ser Só um arquivo base Depois na hora de exportar Para o projeto final Você pode entrar aqui dentro E deletar ele Porque o que vai importar Vai ser isto daqui Screen Convert to Mesh Libre Você vai criar uma biblioteca Dessas malhas Que estão na sua tela A proposta Libre É Biblioteca Podemos ir de novo Aqui em terrenos 01 Jogo aqui mesmo 01.res De resource E salvo Pronto Agora vou criar uma nova Scan Uma nova cena Você Agora Não tem nada para perder Já salvei Pronto Uma nova cena Criada do zero Inicialmente Está em branco Não tem nada aqui Vamos ver aqui Em scan Clico aqui Em novo nó O primeiro nó De uma cena Tem que ser isto aqui Speechout Esse speechout É parecido com o node Aqui de cima Só que ele tem propriedades 3D Rotação Localização Rotação Etc Posso nomear aqui para base Base do meu terreno Vamos inserir umas coisas aqui A mais com câmera já vou ensinar os truquezinhos para trabalhar com ela vou inserir também uma luz vamos para o Directional Light Directional Light são luzes direcionais ela pega uma direção e vai reto um exemplo bem comum é o Sol então aqui a gente pode renomear para Sol vocês vão ouvir normalmente nas Engines Sun Sol, né? coisa mais fresca do inglês o importante é só que ela fica em uma posição fácil de trabalhar agora vamos ao pulo do gato para que nós criemos todo aquele sistema de grids lá atrás a gente vai vir adicionar um grid esse aqui, ó tome sempre cuidado com o sistema de hierarquias da Godot a gente vê que ele já exibe aqui, ó que o grid é um filho do espetial se ele não fosse filho do espetial ele não funcionaria no ambiente 3D porque nós temos também objetos para 2D e aqui eles são sempre filhos do node 2D como são trabalhados no 3D você tem que usar sempre o 3D grid map como vocês podem ver tá vazio vamos aqui na barra de inspetor, né? escolhemos o tema load e vamos carregar aquela ressource que nós escrevemos agora há pouco no convert tool a partir de agora quem já é fã de Minecraft já se vira sozinho agora vamos aqui um pulo do gato colocar isso aqui vou colocar essa outra tilha aqui, ó lembra que fiz aqui a elevação, né? e agora vocês querem saber como eu subo para colocar o nível superior aqui, né? observe que aqui, ó temos uma propriedade flor observe que a grade seguiu até a gente aqui eu já posso colocar os outros objetos por isso que era tão importante que esse tema de coordenadas esse grid aqui vai seguir, ó esse size aqui, ó tá vendo? cell size 2 vocês podem alterar isso mas na prática é bom manter esse padrão que tá seguindo do blender o blender segue o dele e vice-versa vocês tem seu ambiente já cheiradinho, bonitinho esse sistema de grids esse sistema de grids ele é bom para você fazer várias coisas objetos cenas indoor castelos mapas convencionais de RPG existem outros formatos como o que o pessoal costuma empurrar a água abaixo por exemplo a Unity tem um lá que é o Terrain, né? que é muito usado para MMOs gigantes mas esse negócio de você empurrar um negócio que tá super na moda na mão do usuário às vezes eu vou pira tipo você tem um mega cenário uma possibilidade de fazer um mega cenário gigante mas vocês viram o tempo que eu demorei para fazer essa ceninha simples aqui do zero no blender, né? imagine uma cena ultra complexa então, vocês tem que se concentrar sempre em fazer uma coisa simples para andar fazer alguma coisa de jogo o mais rápido possível, né? não pode ignorar que enquanto você tá perdendo tempo tentando fazer uma coisa megalomana alguém pode tá fazendo uma coisa mais simples e chegando à sua frente é aquele time to market agora vamos a outro toquezinho vamos selecionar a nossa câmera vamos ajustar ela adequadamente isso aqui tá com uma beleza um pouquinho corta vamos desenfeiar, digamos pronto voltando para a câmera me certo que ela tá numa posição meio desagradável quando você tá quase estacionado você pode clicar em preview você vê a visão da câmera que no caso é horrível vamos aqui, vai vou usar duas views dois viewports e obviamente um já tá com a câmera aqui vem aqui clica em preview com esse preview ativo eu posso vir nesse outro a câmera sobe, sobe, sobe pode fazer o ajuste da sua câmera aqui dentro tem que salvar a cena né? tem que salvar a cena tem que salvar a cena vejo Mara 1 создending a cena, uma extensão sscn now automaticamente ele já pega a primeira câmera visível que é essa agora vocês vão vir aqui e perguntar como é que você faz para virar esses objetos de posição caso eu queira fazer uma rampa pra cá grid o pulo do gato está aqui ó é um grid você tem um onde editar os eixos e aqui ó repararem bem temos aqui uns atalhos para trabalhar com usar com os eixos o texto de giz e dizer o codote se diferenciam um pouco do blender no relação o eixo z vocês podem ter notar que o verde está pra cima vermelho aqui vermelho aqui embaixo abaixo o azul tá indo lá para o fundo no blender o eixo azul fica pra cima você pode ver nessa coisinha aqui de direção isso quer dizer que eu vou rotacionar o z meu dessa esse tire que está aqui eu vou rotacionar na verdade pelo y isso acontece direto na hora de exportar o colada já exportou isso pra você já fez toda essa conversão de eixos você tem que se preocupar é lembrar os atalhos você rotacionar no y é o s só é isso perto é se rotacionou para que você está sendo louco só o que você quer enfim aqui esse aqui não precisa disso obviamente você ajuste no flor se eu quiser fazer a emenda que eu tenho que voltar no blender criar parte da emenda que não é difícil é até super simples para quem já começou a pegar as manhas e fazer até uma emenda bonita né tipo bem chanfradinho aqui etc e essas são as manhas obviamente você pode rotacionar direto aqui ó rotacionar também no eixo z para ficar meio deixar você mais biruta na hora de ver a imagem mas na prática realmente a gente só vai usar o y muito raramente você vai usar o outro sistema de coordenadas e por isso você já consegue montar seu terreno certinho tudo organizadinho bonitinho e já está pronto para começar a fazer seu joguinho isso já pode sair modelando árvores pedras e outros elementos para colocar no terreno você também pode fazer mapas indoor quer dizer mapas de interiores tipo jogos de fps usados direto como quake dentro desse modelo de sistema salvo vou abrir de novo aqui para vocês verem isso aqui ó uns detalhezinhos a mais do sistema de propriedades aqui observem que aqui embaixo na inspetor temos uma porção de propriedades muito loucas até temos até essas aqui que vão deixar vocês meio curiosos barbord o que que é um barbord? observe a tela ali sim barbord com barbord vocês podem colocar elementos que ficam permanentemente orientados para sua câmera ativando a opção barbord barbord isso geralmente é usado em sistema de partículas mas vocês podem fazer por exemplo arves e nuvens ao fundo com isso por exemplo se eu quisesse colocar uma chama aqui no fundo alguma coisa pegando fogo eu criaria uma textura animada dessa chama ativaria a opção barbord eu vou usar esse aqui deixaria ele fixo para nós tem que ser uma virada para para nós aqui nesse eixo isso você deixaria ela fixa aí você poderia ver a chama em qualquer direção que você orasse porque se você não tivesse ativo com o barbord você viraria de lado e ia ver um retângulo que forma a chama depois eu vou mostrar com mais calma isto aqui outras opções importantíssimas cast shadows é se o objeto vai poder gerar sombras em cima de outros objetos o padrão eu deixo em não e shadows quer dizer se outros objetos vão gerar sombras nele no caso por exemplo se o personagem vai gerar uma sombra no chão também posso deixar em não aqui obviamente isso afeta na qualidade né mas por exemplo se você estiver desenvolvendo para mobile não há nem o que questionar pegue e desabilite essas duas essas duas itens porque o mobile não tem tanto poder de renderização quanto no desktop inclusive até temos mais algumas outras opções importantíssimas aqui ó vou pegar este aqui como exemplo range begin range begin range begin quer dizer a posição inicial que você vai poder visualizar esse objeto então range begin observe que eu cheguei próximo da câmera e ele subiu por causa do range begin quer dizer ele não vai ser renderizado se você estiver muito próximo só que pode ser útil em alguns momentos tipo você está passando com a câmera por uma árvore e essa árvore está entre você a câmera e o personagem se tiver ativo esse range begin e a câmera estiver passando com essa árvore na frente obviamente puff a árvore vai sumir da sua tela e não vai te encher o saco a não ser que você queira programar e deixar essa árvore translúcida mas obviamente isso aqui é a opção mais simples tipo o personagem está lá atrás sua câmera está aqui a câmera está na frente se ela estiver dentro dessa abaixo do range begin pronto sumiu a árvore o range range quer dizer a distância máxima que ele vai ser exibida vamos afastar e ela vai sumir adeus isso você pode usar tranquilamente para poupar processamento em ambientes bem cheio de elementos você vai pensar puxa mas se eu estiver fazendo isso quando estiver longe o jogador vai perceber que esse objeto sumiu não é bem assim no terreno aberto você tem vários árvores e obstáculos na frente que podem ser pode ocultar essa transformação do cenário isso vai deixar seu jogo bem mais rápido e eficiente bom acho que eu terminei aqui com as dicas suficientes para você começar a fazer o mapa e algumas dicas de performance e inclusive até essa dica dos objetos entrando na frente de você também como sumir com eles e por enquanto tá bom já fiquei suficientemente rouco e curti meu respirado aqui e até a próxima e até a próxima a próxima